A beleza é fundamental na hora da conquista e também na manutenção de um relacionamento. Mas que tipo de beleza atrairia o homem ou a mulher da sua vida? Se a cada minuto casais considerados bonitos se divorciam, o que pode ser tão belo em um relacionamento? Se você se sente inseguro com a sua aparência? Ou mesmo sabendo que é uma pessoa atraente, tem dificuldade em ter um relacionamento? Se sente inferior dentro de uma relação e impotente quando surgem problemas? A beleza inclui, mas vai muito além da aparência exterior. No mês de julho, na Terapia do Amor, a unção com a essência aloés. A essência da beleza. Aprenda o segredo do amor. Conquiste ou reconquiste quem você tanto ama. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. A Terapia do Amor, no Templo de Salomão. A Terapia do Amor. 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 Obrigado.